Legendas por TIAGO ANDERSON Galera, você está no carro vlog, roda a nossa vinheta Legendas por TIAGO ANDERSON Shopping Sul, um shopping que tem em Valparaíso e Goiás Tá bom galera? Vamos falar com a mulher eletrônica ali Vamos entrar aqui e mostrar pra vocês A parte de fora do shopping, tá bom galera? Vamos aqui pegar o ticket Vou botar aqui na parte de cima Aqui o ticket Bom galera, vamos lá Falamos com ela já Vou botar aqui Num estacionamento Deixa eu ver se está aberto aqui o estacionamento na parte de cima Fica mais longe pra mim Mas eu vou colocar na parte de cima aqui E hoje no carro vlog Carro vlog de sábado Pra muita gente Muita gente vai achar besta O carro vlog Mas eu vou ensinar O básico De a pessoa dirigir um carro Tá bom galera? Então... Carro vlog Vai ser... Ensinando a dirigir Tá bom galera? Aqui o estacionamento de cima O carro é baixo Esse... Jack J6 Aqui o estacionamento de cima do shopping Ali acesso as lojas Colocar aqui Que sai aqui perto de uma loja famosa Não sei a... Então... Pra vocês ficarem aí galera Depois dessas imagens que vocês Estão vendo aqui agora É... Vocês... Vai ter uma aula básica Como dirigir um carro Tá bom? No carro vlog Tá bom galera? Então como já falo Dez, vinte vezes A estrela do nosso canal É vocês Se inscreva no canal Youtube Infornet TV Então... Vou falar sobre o painel do carro primeiro Como aprender a dirigir Fala só o que eu sei Aqui, essa luz aqui É da injeção eletrônica Tá bom? Essa interrogação É se tem alguma Lâmpada queimada no carro Ou alguma coisa Que não está funcionando bem Tá bom galera? Aqui ó Deixa eu ver Aqui é luz Se tiver luz queimada Aqui é óleo Se tiver faltando óleo Aqui é alguma coisa Da direção hidráulica Se tiver faltando óleo Da direção hidráulica Tá bom galera? Então... Pra vocês ficarem sabendo Básico do painel do carro Tá bom? E você está no carro vlog Como aprender a dirigir Tá bom galera? Vamos lá galera Como aprender a dirigir Primeiro Você vai passar a marcha Primeiro Deixa eu abrir primeiro o portão Vocês vão ver que lá Vai abrir o portão Deixa eu abrir o portão primeiro Abrindo o portão Ó Comecei aqui da garagem Já pra dar um exemplo bom Pra vocês O cinto Tá bom? O cinto Da partida do carro Vocês vão escutar o barulho Freio de mão Vou mostrar pra vocês também Soltar o freio de mão Passar ré Tá bom? Vamos lá galera Então vamos lá galera Pra ficar melhor pra vocês Certo? Aqui é a embreagem O carro sair Você tem que apertar a embreagem Segurar Passa a primeira Passa a primeira Tá bom? Primeira Já ensinei a vocês Vocês vão ver aí Como passar as marchas Primeira Freio E acelerador Tá vendo? Tá vendo? Acelerador Vou fechar aqui a porta Solta devagar E acelera um pouco Tá vendo? Pronto O carro já tá em movimento Tá bom galera? Galera Tô dirigindo aqui pra vocês O carro tá em movimento Tá vendo? O carro tá em movimento Só o básicozinho É porque já tá de noite Aí não tem como A imagem ficar perfeita Tá bom galera? Agora voltamos Pro carro vlog Então galera O carro vlog Hoje vai ter uma palinha Me pediram muito Pra fazer um vídeo Ensinando a dirigir Galera Então a gente tá no estilo Certo? Tá no estilo Tem carros Que a marcha É pra frente Mas no estilo E outros carros Que eu tenho A marcha É pra trás Eu tenho o Megane E a marcha Também é pra frente Tá bom? Então vamos lá Posicionar aqui Que eu tô só né? Então primeira Primeira sempre pra frente Você joga pra cá Pra sua perna E joga pra frente Primeira Tá? Segunda Só você deslizar E jogar pra baixo Pra trás Tá bom? Segunda Terceira Tá bom? Terceira Pra frente do botão Na maioria dos carros Pra frente do botão Quarta Tá bom? Quarta 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 Quinta 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 Então Quinta Você joga pra cá Deixa eu deixar aqui Joga pra cá E joga pra cá Quinta Tá vendo? E Ré Agora Ré Joga pra cá Joga pro passageiro Depois joga pra trás Ré Ó o carro dando Ré Tá? Então vamos lá Primeira Joga pra você Segunda Quinta Terceira Joga pra o botão Do carro Do painel do carro Quarta Joga pra cá Qual a diferença Da Ré Da Ré Você vai jogar pra cá Tá vendo? Pra cá E joga pra cá Tá bom galera? Então vamos lá Deixa aqui ó Primeira Joga pra cá Primeira Joga pra cá Segunda Joga pra trás Terceira Pra o painel Pra o painel Vendo aqui ó Pra o painel Tá? Quarta Joga pra trás Como fosse pro passageiro E a Ré Você joga pra cá A Ré Vamos lá De novo Reprisar aqui a Ré A Ré Você joga ó Tá vendo aqui ó Pra cá E pra cá Tá vendo ó Joga como fosse pro passageiro E pra trás Tá bom galera? Joga pra cá 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 Joga pra cá